Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje, nossa lição de número 3. O nosso tema é a cura do coxo e seus efeitos. Nessa lição nós vamos ver que quando Pedro e João subiram ao templo para adorar, porque até então eles não tinham uma igreja, não tinha uma igreja na casa dos irmãos, e sim sempre estavam no templo, ainda discutindo acerca e pregando também a Palavra de Deus. Mas nós vamos ver nessa passagem de ato dos apóstolos, quando eles subiram para adorar no templo, estava ali aquele coxo. Provavelmente aquele coxo não era a primeira vez que estava ali, mas sim, já poderia ter visto aquele coxo várias vezes. Nós vamos ver nessa lição o efeito que a cura deste coxo causou, porque nós vemos que Pedro e João ofereceram aquilo que eles tinham. Eles disseram, olha, não tenho prato nem ouro, mas sim aquilo que eu tenho, isso eu te dou, ou seja, cheio do Espírito Santo, que é o tema do nosso trimestre, ser cheio do Espírito Santo. Nós sermos cheios do Espírito Santo, o efeito que vai causar na vida das pessoas, claro, irmãos, a gente não vai curar exatamente como aconteceu aqui com Pedro e João, mas o efeito que nós temos que causar na vida das pessoas, se a gente e Deus vão usar nós para curar outras pessoas, nós devemos, pelo menos, que essas outras pessoas venham a ver a diferença de um testemunho verdadeiro. No nosso texto do dia, que está em Atos capítulo 3, versículo 6, diz assim, E disse Pedro, não tenho prato nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levanta-te e anda. É claro, aquilo que ele tinha era de Jesus. Então, nós vemos o quê? Que ele disse, em nome de Jesus, levanta-te e anda. Ele era cheio da unção, mas para essa unção vinda a se manifestar, tem que ser em nome de Jesus. A nossa síntese, aqueles que têm a Cristo, possuem um tesouro de valor inestimável, e este tesouro precisa ser compartilhado. Ou seja, não é só para você, não é só para nós o reino, não é só para nós a possibilidade de estar em Deus, mas sim que outras pessoas possam ser alcançadas. Nosso texto bíblico, que está em Atos capítulo 3, versículo 1, versículo 16, vai relatar a passagem bíblica que vai do coxo. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, à nona, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, e que todos os dias punham a corda no templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Irmãos, naquela época, só uma nota de rodapé, na época de Jesus, para o homem pedir esmola, ele devia ser legalizado. Ele deveria ter uma licença para pedir esmola. Não era qualquer um que saia a pedir esmola, não. Era quem realmente necessitava. Pessoas que tinham deficiências físicas, deficiência visual, auditiva, alguma deficiência que a impossibilitava de trabalhar. Então, por isso que ele tinha essa possibilidade de estar à porta do templo, as pessoas levavam ele, os romanos não mexiam com ele, para que pudesse haver, para que ele pudesse pedir esmola. Mas ali eles estavam, não tiveram nenhuma programação, agora vamos curar, mas sim, eles foram ao templo adorar a Deus. Deus estava passando ali, estava ali aquele homem, e através deles, Jesus usou a vida deles, para que aquele homem pudesse ser curado. Depois da efusão do Espírito Santo e as primeiras conversões, o livro de Atos vai discorrer a respeito dos vários milagres realizados pelos apóstolos e discípulos de Cristo. Maravilhas acontecem pelas mãos dos discípulos no relato bíblico que estudaremos na lição deste domingo. Pedro e João sobem ao templo e se param com uma cena, até com um naqueles tempos, pedintes na porta do templo. Pedro e João crendo que possuíam e ofereceram ao homem aquilo que lhe era mais valioso. É engraçado porque havia várias pessoas ali, engraçado a gente usa esse termo, mas havia vários pedintes, várias pessoas ali, naquelas regiões que era esmola. Mas Deus, ele viu naquele homem, e através dos homens de Deus, aquele homem foi curado. Então perceba que Deus, ele pode todas as coisas, mas tem momentos que Deus, através da fé, através da unção de Pedro e João, e através da fé daquele homem, que creu também que poderia ser curado, foi curado. Aqui, no nosso tópico 1, um coxo à porta do templo, uma porta chamada Formosa. Quando Pedro e João subiram ao templo, na hora nona, ou seja, três da tarde, eles se depararam com um homem coxo que ficava à porta Formosa. Essa porta era provavelmente a porta de Nicanor, feita de bronze, e o que ficava entre o pátio dos gentios e das mulheres. Irmãos, na época de... Nós vemos muito isso em Neemias. Até teve uma lição dos adultos sobre Neemias, sobre as doze portas. Nós vamos ver que cada lugar para entrar em Jerusalém morreu por uma porta, a porta das ovelhas. Tinha outras portas. Então nós vemos que Neemias, ele restaurou as portas, os muros de Jerusalém também teve que restaurar as portas de Jerusalém. Então veja que aqui era a porta Formosa, chamada Formosa. Então eles entraram por aquela porta para chegar até o templo, e nós vemos que ele estava ali. Aquele homem, ele estava ali, claro, esperando uma esmola. Mas Deus, ele dá muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. Por que aquele homem ficava na porta Formosa? Ou ficava ali no templo? Por quê? Porque ele podia ficar em qualquer outro lugar. Talvez ele estava esperando muito mais daquilo. Claro, ele ouviu falar de Jesus, ele ouviu falar, eu via rumor, a questão de Jesus, que tinha curado muitas pessoas. Talvez, meus irmãos, aquele homem tinha essa esperança. Porque às vezes a gente olha a Bíblia e não raciocina acerca do relato, do cenário que existia naqueles dias. Uma vida de exclusão. Claro, ele não podia trabalhar, era excluído, ele dependia das pessoas para poder se locomover, para poder fazer qualquer coisa. E assim é a nossa vida. Quando a gente não está em Cristo, porque em Cristo, nós dependemos de Cristo totalmente. Claro, as pessoas fazerem favor, qualquer coisa, muito bom. Só que nós dependemos de Cristo totalmente. Então, aquele homem, ele dependia de outras pessoas para que outras pessoas pudessem levar ele ao templo. Junto a esta linda e pomposa porta, vemos uma cena triste e desanimadora. um coxo de nascença que era colocado ali todos os dias para pedir esmolas aos que entravam. É triste, como está falando aqui, principalmente nós vamos no centro de São Paulo, no centro das grandes cidades, pessoas pedindo esmolas. Irmãos, aqui é um homem que precisava, é um homem coxo, um homem que tinha uma deficiência. O triste é que nós vemos pessoas que têm condições para trabalhar, que têm saúde para trabalhar, mas não querem trabalhar, querem ser pedintes, pede dinheiro em farol, pede dinheiro. É claro, às vezes a pessoa está passando por um desemprego, por qualquer coisa assim, é lícito. Mas a pessoa que vive daquilo, tem pessoas que têm negócio com isso. Aqui na época de Jesus era diferente, eram pessoas que tinham deficiência. E aqui, um pedido e um olhar, o coxo vendo Pedro e João iam entrar, e claro, eles iam entrar no templo, pediam-lhes uma esmola. Pedro e João não apenas olharam para o coxo com compaixão, mas ficaram com os olhos com os olhos nele. Fitar quer dizer mirar, firmar. Então, ali nós vemos que Deus, o próprio Deus, usando Pedro e João para que aquele homem fosse curado. Porque tem pessoas que se acostumam com a sua deficiência e não buscam uma mudança. E aquele homem, pelo jeito ali, claro, a gente não estava ali, não conhecia aquele homem, mas Deus, que conhece os corações, com certeza viu naquele homem a necessidade daquele próprio, de uma mudança, aquele homem queria uma mudança. Então, veja, que aqui na parte 3 aqui, foi através do olhar. Pedro e João viram aquele homem ali, provavelmente já tinha visto outras vezes, mas naquele dia, fitaram os olhos nele, miraram nele, e ali aconteceu o milagre. A cura do coxo, o dinheiro não resolve tudo. Irmãos, é muito bom ter dinheiro, claro, quem já é, é que não é a vela frase, dinheiro não traz felicidade. A outra pessoa que escuta a frase fala, me dê todo o seu dinheiro e seja feliz. A gente já, esse tipo de jargão. Porém, o dinheiro, ele não pode curar, ele não pode trazer um contentamento na presença de Deus. E veja que Deus ali, aquele homem, se ele recebesse o dinheiro, simplesmente ele gastaria para comer qualquer coisa, ou para pagar suas contas, ou para fazer alguma coisa, e depois, continuaria do mesmo jeito. Mas Deus, o Todo-Poderoso, ele queria mudar a história daquele homem. Queria transformar aquele homem. E o que Deus fez? Deus usando, eu vou sempre usar essa expressão, Deus usando João, Pedro e João, para aquele homem fosse curado. curado. Não pode comprar a salvação da alma, ele também não pode curar determinadas doenças, como no caso de Namã. Namã, aqui vai usar o exemplo de Namã, Namã tinha muito rico, mas não tinha, podia pagar qualquer tratamento médico, mas não para curar a sua lepra. Então veja que Deus, tem coisas que o homem resolve, mas naqueles dias, até hoje, esse tipo de deficiência, deficiência, de nascença, não tinha como. Então é realmente, tem que ser o agir, o trabalhar, a providência de Deus, na vida daquele homem. O milagre da cura. Pedro e João estavam tão convictos do poder de Deus, tão cheios do Espírito Santo, que não fizeram uma extensa pregação, nem fizeram uma longa oração. Irmãos, quando a pessoa está na autoridade do Espírito Santo, quando a pessoa tem autoridade, não falasse, fica falando, que Deus pode, que não sei o quê. É que nem uma vez aconteceu na igreja que eu congregava, que eu mudei de país, os irmãos sabem disso, no Brasil, em São Paulo. E ali o culto foi uma bênção, o pastor, o irmão pregou muito, o pastor pregou muito, só que uma irmã caiu endemoniada. E muitos pastores ali, alguns pastores que eu sempre vi ali, todo cheio, com a Bíblia e eloquente. Quando veio a irmã endemoniada, foram tudo embora. Foram alguns homens ali, pessoas que se dizem espirituais, na igreja um culto de jovens, um culto lotado. Bom, foram do Belém, culto setorial de jovens, cheia, igreja cheia, uma igreja grande que eu congregava. E muitos ali, que se dizem espirituais, foram embora. Quem ficou? Eu, o diácono da igreja, pra dar um suporte, fiquei lá, expulsando, orando, ajudando. Ficou mais um irmão comigo, que inclusive a gente dava aula na igreja. E o pastor, que pregou, ficou lá também. E isso eu fiquei feliz, porque ele ficou lá. Então, meus irmãos, aconteceu uma cena muito difícil. Claro, que não foi a questão da cura, mas foi a questão de uma libertação daquela mulher, daquela moça. E ali, ela caiu no meio da rua, eu peguei ela no colo, levei pra igreja. E nós começamos a orar, expulsar, e nós oramos na calçada. Quando a gente, quando ela tava ali, que ela tava meio difícil ali na calçada, que os irmãos, eu tava indo embora, já a chamaram. E a gente começou a orar, e aí eu peguei ela no colo, levei na igreja, como eu já falei. E aí começamos a orar, e ficou eu e mais, mais uns dois, três, porque fica com medo. Uma pessoa cheia de espírito, então ela não tem medo de uma pessoa endemoniada. Ela fica e expulsa o demônio. E olha, mesmo que ela não tenha autoridade pra expulsar, mas ela não tem nada a temer, porque as pessoas ficam com medo. Quando manifesta o demônio na igreja, pode perceber. Muitos vão correr. Não é a questão da nossa aula aqui. Mas a questão é cheia do Espírito Santo. Então, nós vemos que, eles estarem cheios do Espírito Santo, aquela unção deles alcançou aquela mulher. Aquele homem. Alcançou aquele homem. E nós vemos até, com umas passagens que vai falar mais pra frente, nas outras lições, que as pessoas ficavam em camilhas pra que a sombra de Pedro pudesse curar. Irmão, que unção, hein? Que homem que orava. Porque nós vemos outrora Pedro daquele jeito e agora um homem cheio do Espírito Santo. Cheio da unção de Deus. Compartilhando Jesus. Parte 2. Após deixar claro ao coxo de que não possui ouro nem prata, Pedro e João compartilharam aquilo que possuíam. Irmãos, nós temos que compartilhar aquilo que nós, o que nós possuímos. O que nós possuímos? A presença de Deus. Talvez nós não temos o dom da cura, mas nós temos o Espírito Santo. Nós temos que dar exemplo pra que outras pessoas possam buscar a Deus, estar em Deus e ter a possibilidade de aceitar Jesus. Cheio do Espírito Santo. não é somente você crer ao cheiro do Espírito Santo se eu colocar a mão na cabeça de alguém e o demônio ser expulso instantaneamente e alguma coisa assim. Como estava no tópico anterior. Eles não fizeram uma longa oração, não fizeram uma pregação extensa. Apenas disseram aquilo que era necessário falar naquele momento. Porque tem momentos que nós temos que fazer uma oração extensa, uma pregação extensa, mas tem momentos que ali na hora fala meia dúzia de palavras e resolve a questão. O milagre da cura. Pedro e João estavam tão convictos do poder de Deus que nós já falamos sobre isso que eles não fizeram isso. E sim, eles falaram aquilo que deveria ser falado no momento que deveria ser falado. O que deveria ser falado. Então nós temos que se resumir a certas coisas. Eu me perdi um pouco aqui porque o meu telefone aqui está acabando a bateria. Mas a questão é essa. O problema é esse. Às vezes a gente quer falar demais e agir de menos. E nós vemos aqui homens que falaram muito que é uma pregação de Pedro. Cinco mil almas aceitaram a Cristo. Mas falaram aquilo que... Porque quando a pessoa é instruída e direcionada pelo Espírito de Deus ela faz aquilo que o Espírito de Deus manda. Infelizmente hoje muitos homens estão pregando e às vezes Deus nem está falando mais Ele quer continuar falando. Então você que é irmão que é irmã que prega que canta você sabe quando tem que parar de falar. Você sabe quando você vai ministrar um louvor e chega na hora tem que parar de falar. Você sabe disso. E eu também sei porque às vezes se ministra a palavra e às vezes Deus ali está usando está usando e tem uma hora que é para você parar. E é isso que nós temos que entender. A hora certa de abrir a boca e de fechar. Mais uma aqui. Os discípulos de Pedro o discurso de Pedro no templo glória somente a Deus. Logo após ter recebido o milagre da cura o homem entrou no templo louvando a Deus e ele sabia quem havia feito aquilo quem havia feito aquilo era Deus o único digno de louvor. Em momento algum texto nos relata que ele exaltou a Pedro e João então aquele homem exaltou a Deus em nenhum momento ele quis exaltar aos homens então ele sabia de Deus ele conhecia a lei de Moisés ele conhecia o Deus de Moisés o Deus de Abraão de Isaac de Jacó ele sabia mais uma vez os discípulos transferem a glória somente a Deus dizendo que não foi a virtude nem a santidade deles que havia realizado o milagre mas apenas a fé no nome de Jesus e infelizmente muitos hoje Deus usa um pouquinho assim e a pessoa se acha o dono do milagre irmãos se Deus te usou se Deus me usar acontecer essa questão aí com a moça com a mulher com a menina no caso uma moça uma jovem pegando o colo quem sou eu eu sou apenas um servo da igreja e se aí a gente está para ajudar nós temos que ajudar não tem mérito nenhum eu orei e os irmãos oraram e o demônio foi expulso e a gente falou com aquela mulher teve que ter um discipulado claro que é um momento muito difícil mas a glória não é nossa se aquilo que nós temos nós passamos para outra pessoa a glória mesmo assim não é nossa se a nossa santidade outras pessoas forem alcançadas para que possam para que possam aceitar a Cristo a glória não é nossa porque quem nos instrui quem nos leva mesmo que ah mas Deus me dá o livre arbita estou escolhendo a vontade de Deus mas porque Deus está te dando a opção de escolha ele está te dando forças para escolher aquilo que você já está escolhendo então veja que tudo tem que ser para Deus infelizmente hoje as pessoas tiram foto vai trocar entrega uma armitex na rua quer tirar foto irmão que desagradável mas vamos lá pregando a Cristo Pedro não se aproveitou da situação para se promover olha que coisa não se aproveitou da situação para se promover é chato dizer isso mas é a nossa realidade as pessoas querem se promover em cima daquilo que não é deles não tem nada nosso é tudo de Deus se Deus te deu meus irmãos se Deus te deu a oportunidade de ler a Bíblia de estudar de saber de entender acerca das escrituras tudo é de Deus nada é nosso parte 3 o tópico 3 salvação o maior milagre o maior milagre que o homem pode ter claro é a salvação a salvação é o maior milagre porque claro não vem de nós é dom de Deus mas para nós estamos dentro da salvação diante de Deus claro tem as condições que Deus estabelece nós tivemos a sua palavra a sua palavra vai estar em nós então perceba que que a questão da salvação porque é o maior milagre porque o próprio Deus Jesus Cristo morreu por nós morreu por nós na cruz do Calvário e através dele nós temos salvação e é um milagre isso ah mas como é um milagre é um milagre um Deus todo poderoso se preocupar com pecadores que às vezes não se importa com o Criador que não se importa com o seu Criador então Jesus ele dá a oportunidade para nós para que nós venhamos estar com Cristo e aqui para a nossa conclusão a cura do coxo causou grandes efeitos não apenas naquele homem que sofria há tanto tempo mas também proporcionou uma rica oportunidade para Pedro pregar para muitas pessoas os milagres são prova do poder de Deus mas precisamos sempre colocar Cristo e seu plano de salvação além das maravilhas que ele faz então Cristo ele tem que ser o centro da nossa vida ser o centro da nossa pregação o milagre é uma consequência daquilo que Cristo já fez por nós o milagre foi uma consequência daquilo que Deus já tinha feito por Pedro e João e ali depois do milagre nós vemos que muitas pessoas começaram a acreditar em Cristo mas todas foram curadas que estavam coxos ali com certeza não mas receberam a palavra de Deus a palavra de salvação que é o nosso maior milagre amém meus irmãos que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus você ainda que não se deixe no nosso canal está convidadíssimo a assinar e que Deus te abençoe fique na paz Deus abençoe